Marido viajando, ontem de noite capotei de cansaço às 9 e meia da noite e aí eu acordo e encontro essa cozinha desse jeito, né gente? Que alegria! Pronto, acabei de levar as crianças pra escola agora é hora assim de dar um tapa na casa trocar roupa de cama dar um jeito naquela cozinha, né? que tá lá me esperando desde ontem e trabalhar um pouco nas ilustrações enfim, assim, que vida emocionante a minha, né? quantas coisas acontecendo, olha ai, ai Pronto, bem melhor agora sim, eu tenho paz de espírito pra sentar e trabalhar tá super frio, hoje tá fazendo 7 graus e estamos em setembro ainda mas não tem neve na montanha me faz lembrar que antes de sentar no computador pra trabalhar eu preciso fazer uma coisa super divertida, né? trocar os lençóis e olha aí, quando você vê assim, 3 travesseiros já pode saber que Marisa tá viajando mesmo, né? as crianças não perdem tempo e aqui a gente tem uma particularidade que a gente não gosta de dormir com aquecedor ligado a gente gosta de dormir com a casa fria, né? coisa de gente normal né? então, o que que acontece? primeiro, é bom porque a gente economiza no gás que é o que mantém o aquecimento né? é que, gente é uma delícia dormir com aquele tanto de coberta em cima e aí de vez em quando colocar o pezinho pra fora no meio da noite sentir aquele gelo e voltar com o pé pra debaixo da coberta gente, tem coisa melhor que isso? então, aproveitando assim esse momento amélia, né? aqui deixa eu mostrar pra vocês os tipos de lençóis que a gente tem pra cada estação ó, esse aqui é o lençol do verão tá vendo? macio fino frio aqui é o da primavera e outono flanelinha flanelinha e esse aqui é de fleece gostosinho quentinho que a gente coloca no inverno bom, hora de trabalhar né? brincadeira ó o meu trabalho então assim eu levo os meninos pra escola e venho pra casa pra brincar sozinha enfim eu sei que ainda é setembro mas eu tenho que começar a planejar as coisas com antecedência né? então já estou pensando no Halloween bom, o marido tá viajando o que você faz quando você tá sozinha por conta né? de duas crianças e tudo mais você chora? descabela? né? fica doidona? sim né? sim mas não somente isso né? vamos focar no lado bom também né gente? qual que é o lado bom? tem menos roupa pra lavar né? sobra mais comida tá? isso é uma coisa muito interessante eu não sei como que é aí na sua casa mas aqui em casa meu marido come tudo ele limpa as panelas todas então assim eu posso cozinhar o tanto que for ele sempre vai comer tudo e quando ele não come tudo ele leva o que restou pro dia seguinte no trabalho né? então quando ele não tá eu cozinho dia sim dia não porque sempre sobra pro dia seguinte né? claro que os meninos reclamam óbvio mas né? olha nem ligo agora mais pesa né? pesa é um negócio que sobrecarrega muito porque normalmente de noite é o momento que a gente divide as tarefas quando ele chega eu meio que começo a me retirar assim do recinto da sessão infantil ali né? eu começo a fazer mais as minhas coisas às vezes eu vou editar um vídeo às vezes eu vou terminar uma ilustração ou às vezes eu vou relaxar mesmo tomar um banho né? assistir um seriado sei lá fazer uma coisa assim fazer uma coisa minha né? ele que fica por conta dos meninos tomarem banho de arrumar a cozinha ali então o seu cozinho é ele que limpa né? quando ele não tá né? outra coisa que ele faz também muito bem muito bem é dobrar a roupa né? então quando a roupa tá limpa lá e se acumulando é ele que chega lá e joga tudo em cima da cama e começa a dobrar e tal então isso aí é uma coisa ótima né? daí quando ele não tá o que que acontece? né? vem cá deixa eu te mostrar vai só acumulando olha aqui essa porta aqui tá vendo? ó olha lá olha que beleza olha essa roupa aí todinha acumulada né? e já tem mais saindo ali da secadora é isso aí não tem jeito sou eu que vou ter que fazer mesmo não tem pra onde correr né? agora uma coisa interessante sabe? é que quando ele não tá eu sinto uma necessidade tão grande de ser super organizada com os horários e com tudo pra que tudo funcione bem que quando chega de noite eu não me sinto tão sobrecarregada que as crianças vão inclusive pra cama mais cedo porque eu acho que eu faço um negócio tão bem estruturado assim tão quase um regime militar sabe? que funciona melhor ainda bom bom, mas agora não é tão ruim mas né? já foi muito pior porque agora os meninos já estão grandes já tem um monte de coisa que eles mesmos fazem sozinhos né? agora eles já tomam banho sozinhos a gente só precisa supervisionar um pouco assim mas em geral a gente não precisa ficar com aquele cuidado assim contínuo tão próximo como quando eles eram pequenos né? pra mim a pior parte de ter o Rafa viajando foi quando a Lili tava recém-nascida né? então a primeira vez que ele viajou depois que ela nasceu ela tinha um mês a minha mãe tinha acabado de ir embora de voltar pro Brasil e aí ele faz essa viagem gigante de três semanas e eu fico sozinha com a Lili e com o Nicky que tava com três anos cujo desfraude tinha ido pro Beleléu né? ele não estava indo pra escolinha então eu senti que eu tinha dois bebês pra cuidar sabe? foi muito difícil tinha dia que éramos nós três chorando né? Nicky, Lili e eu tenso né? tenso e aí mas a parte mais tensa é que eu ficava com medo de que algo acontecesse comigo né? eu não tinha família aqui perto eu nessa época eu tinha poucos amigos aqui também na cidade onde eu moro então era muito complicado porque eu ficava com muito medo de que alguma coisa acontecesse comigo e daí? o que seria dos meninos? então o que acontecia eu tirava um tempo no meu dia pra fazer um treinamento com o Nicky fazer uma simulação sabe? olha meu filho isso é sua mãe tá caída aí eu caia no chão né? caia no chão se sua mãe tá caída no chão o que você faz? você pega o meu telefone e você disca 911 aí eu ensinava pra ele tudo direitinho eu falava assim tá mas se você não conseguir discar ou se você não encontrar o meu telefone o que você faz? você vai pra vizinha tá? pra qualquer um dos vizinhos não atravessa a rua não atravessa a rua vai pros vizinhos do lado e vai lá e fala que a mamãe tá doente ou sei lá fala lá que a mamãe tá passando mal né? nessas circunstâncias né? que o meu marido tava viajando normalmente eu já deixava a vizinha de sobreaviso ó tô aqui sozinha com o recém-nascido e com o menino que tá querendo ser um né? então se você puder dá uma passadinha aqui em casa de vez em quando e ela fazia isso sabe? já me deixava um pouco mais segura né? enfim enfim passou né? sobrevivemos todos ó terminei a abóbora ó viu que sobrou pra mim mesmo né? mas e aí na sua casa como que é? tem divisão de tarefas? marido viaja? ou é você que viaja? como ficam as crianças? me conta agora se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha que é super importante pro crescimento do canal e se inscreva também é só clicar nesse botão aqui embaixo do vídeo ou então na página principal naquele botão ali ó e pra você receber notificações de que tem vídeo novo é só ativar o sininho é isso um beijo um beijo